Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo esteja conosco neste novo dia. Que Deus abençoe você, que Deus derrame muitas graças. Hoje é dia 28 de fevereiro, terça-feira. Estamos no último dia do mês, é o mês mais curto do ano. Dia 28, o mês curtinho, curtinho. E que bom, que bom poder estar com você neste dia. Que bom poder, neste dia, meditar a palavra de Deus. E aí volta a falar. Oração está em dia, caridade está em dia, jejum está em dia. Espero que sim. Vamos fazer ter sentido esta quaresma. Vamos fazer esta quaresma acontecer. E tenha certeza que a intenção que você coloca, você vai alcançar. Tá bom? Então vamos lá. O evangelho de hoje é espetacular. O evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. De fato, se vós perdoades aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoades aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta terça-feira, a primeira leitura de hoje vai apresentar algo muito importante que tem a ver principalmente com o nosso programa. Olha, assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vem irrigar e fecundar a terra, fazê-la germinar, dar semente para o plantio e para a alimentação, assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Então aqui, Jesus está dizendo, a palavra de Deus do livro do Isaías, o Senhor está dizendo para nós, olha, a minha palavra não é só para ser ouvida. Entende? Eu não estou aqui todos os dias no programa Cuidados pela Comar a Alma só para ouvir. Se você só está achando bonitinho e pronto, não está tendo o efeito necessário. Essa palavra não pode voltar para Deus vazia. Ela precisa produzir os frutos necessários. Ela precisa produzir aí a transformação, a mudança de vida, a conversão. Entende? Eu não posso só ouvir a palavra, nossa, que bonito, mas deixar de lado, não. Eba, estou aprendendo algo novo. Eu preciso colocar isso em prática. Vamos conseguir colocar tudo, 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 tudo? Não. Mas eu preciso ali me esforçar. Agora, tem muitos cristãos que eu falo que são aqueles assim, seletos. Ele vai lá só selecionar o que ele quer. Parece que ele vai numa feira e ele pega ali aquilo, aquilo, aquilo que ele gosta. Tem gente que só pega o que gosta da palavra de Deus. Não! Não é para escolher. É Deus que coloca para nós. Então, essa palavra, ela não pode voltar, ela não pode só entrar e não produzir movimento nenhum. Entra pelo ouvido, cai no coração, se transforma em ação. Né? Tá. Aí a gente entra no Evangelho. Gente, a oração do Pai Nosso é uma oração belíssima. Jesus, ele vai nos ensinar a orar. E ele vai dizer, olha, não precisa ser espetaculoso. Não precisa de berrar, que Deus não é surdo. Né? Não precisa. Deus sabe até antes que você peça. Mas, ó, deixa eu te ensinar uma oração que contém tudo. Uma oração que contém tudo. Pai Nosso, não é Pai Meu, é Nosso Pai. Se é Nosso Pai, o outro é meu irmão. Nós somos membros de uma mesma família. Que estás nos céus. Ele é um Deus poderoso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Ele é santo. Santo é o Senhor. Deus do universo. O céu e a terra proclamam sua glória. Santo é o Senhor. Venha o teu reino. Né? É esse reino que está, né? Esse reino dos céus que vem até nós. É o reino que Jesus disse, né? Convertei-vos. O reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Né? Seja feita a tua vontade. Gente, e aqui é incrível. Porque eu falo assim, a gente, lógico, existe toda adaptação, né? Então, seja feita a nossa, a vossa vontade. Né? Não a tua vontade. Por quê? É a mesma coisa. Tem, né? Às vezes, eu quando rezo no quarto, às vezes eu vou fazer oração com os evangélicos. E ali eles têm uma outra. Perdeu as nossas dívidas. Isso aqui a gente entende. Perdoa os nossos pecados. É a mesma coisa. Assim como nós perdoamos os nossos, né? Devedores. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mudou alguma coisa? Entende? Não tem... Ah, a oração é diferente. Não. Não é. Mas ali é escrita. É só escrita. Tá? Seja feita a tua. E eu queria falar por quê? Porque tem muita gente que não reza. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a nossa. Não é nossa. E eu preciso entender que a vontade maior é a vontade de Deus. Eu preciso entender que existe uma vontade que está acima da minha. E se eu rezo que seja feita a vossa vontade, eu preciso aceitar quando essa vontade acontecer. Assim na terra como nos céus. Né? Não é um Deus que manda no céu. É no céu e na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o Deus que provê. Né? Deus provê. Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. É o Deus que não deixa faltar o pão, o alimento na nossa mesa. Perdoa as nossas ofensas. Perdoe. Né? Os nossos pecados. Né? Nós precisamos pedir esse perdão dos nossos pecados. Aquilo que nós... E nós sabemos que ele perdoa. Eu preciso pedir. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? E eu gosto muito dessa parte porque eu preciso entender que o perdão está ali vinculado. O meu perdão com o perdão de Deus. Não adianta eu querer só que Deus me perdoa se eu não sei perdoar. E eu preciso também saber perdoar. Né? E não nos deixes cair em tentação. É um pedido. Me ajude a vencer a tentação. Porque eu sei que por causa da minha natureza pecadora eu posso cair. Não deixe. Me ajuda, Senhor. A gente não pede. Tira a tentação. Né? Tem gente que fala. Ah, padre. Não, já se viu. Eu não queria sentir-me tentado. Meu irmão. Isso não tem como. Mas você pode vencer a tentação. E pede força em Deus. O desejo você vai ter. A tentação você vai ter. Mas você vai ter que vencer. Mas livra-nos do mal. Né? São os livramentos. Eu tive um grande livramento no ano passado. Que foi o livramento da morte mesmo. Né? Um acidente que eu sofri. Né? Foi um acidente muito grave. E assustador. E ali eu tenho plena certeza que foi a mão de Deus que me livrou. Me livrou desse mal. Me livrou. Que seja o mal da morte ou que seja o mal de acontecer algo comigo. Né? São os livramentos. Né? Livra-nos do mal. Amém. Né? E aí depois ele fala de fato. Se vós perdoares aos homens. Né? O Pai que está nos céus também vos perdoa. Perdoará. Mas se você não perdoar. O Pai também não perdoará. E eu... Nossa. Bati na tela. E o que eu quero mostrar para vocês. É exatamente esse paralelo. Onde... É... Quando... Eu preciso entender que o meu perdão também está vinculado à minha capacidade de perdoar. Então eu estou perdoando para ser perdoado. Se eu não estou perdoando. Olha. Eu corro o risco de me confessar. Eu corro o risco de no ato penitencial pedir perdão. Mas o perdão não está acontecendo. Porque eu não perdoei. Então que Deus nos dê a graça hoje da palavra dele cair no nosso coração e trazer a transformação necessária. Que eu possa produzir frutos. Que eu possa produzir frutos. E que eu possa rezar a oração do Pai nosso a cada dia. E sentir que eu estou ali me comunicando da maneira mais plena. Com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.